Cê tá é doido, cara. Olha isso aqui, vou puxar o zoom aqui. É o Rio Madeira aqui dentro da cidade, cara. Eu te pertenço numa semana chuvosa, véi. Aqui eu não consigo passar não, galera. Eu acho que não, ó. Vou tentar passar de revés três aqui, tá ligado? Será se eu consigo? Aqui é em frente a Constru Lopes aqui, ó. Eita medo! Já pensou se eu fico aqui, véi? Isso aqui é mais fácil achar língua de mosquito que um palmo de rua asfaltado aqui. Ó, o pessoal tá me olhando ali, tá ligado? A situação dos distritos, cara, é muito complicada, viu? Porque já que a CEMOB, que é a Secretaria de Obras da Prefeitura de Porto Velho, não pisa os pneus de suas máquinas nos distritos, então eu acho que seria uma solução viável hoje transformar a superintendência em uma pequena Secretaria de Obras. Seria uma excelente ideia hoje, viu, prefeito? Buscar fazer isso aí. Eu tô na João Bortoloso agora, eu vou pegar a Luiz Antônio Mioto. Meu Deus! Como é que eu vou passar aqui, galera? Olha isso! Tá passando um rio aqui, véi, no meio da cidade, cara. Será se dá pra mim passar aqui, véi? Cara, dá pra pescar aqui, moleque. Hein? Esse carro tem um bico muito grande, véi. Encostar ali é prejuízo, bicho. Você tá doido, bicho? Olha isso aqui, bicho, olha. Essa é a infraestrutura aqui da rua Luiz Antônio Mioto, galera, ó. Aqui no 13, ó. Ali eu não passo, ó. Ali eu não passo, ó. A água vem aqui, chega ali na frente e ela corta a estrada, ó. Ali eu não vou arriscar, não, véi. Aqui eu não vou arriscar, ó. Arrisco nada, véi. Você tá doido? Vou arriscar pra sair? Você acha que eu vou arriscar pra sair? Vou nada? Você tá é doido, cara. Olha isso aqui. Vou puxar o zoom aqui. Olha isso, véi. É o Rio Madeira. É o Rio Madeira aqui dentro da cidade, cara. Aí eu te pergunto, bicho. Eu te pergunto, ó, a mulher voltou, bicho. Isso aqui é falta de investimento nos últimos anos. A mulher que tá de pé ali, não teve coragem de passar, você acha que eu vou meter meu carro ali? Vou nada, véi. O secretário de obras, o Diego Laje. O Diego Laje falou pra mim o seguinte, falou, David, o ideal para os distritos é lixo asfáltico. Não fui com essas palavras, né? Ele falou fresa asfáltica. Mas a definição de fresa asfáltica é lixo asfáltico. Não, secretário. Eu discordo completamente do senhor. O ideal para os distritos é serem tratados com o mesmo respeito que a capital. Ó, é um rio passando dentro da cidade, entendeu? É um rio passando dentro da cidade. Por exemplo, você vai no bairro Castanheira, a situação é essa. Você vai no bairro Seringueira, a situação é essa. Você vai no centro da cidade, a situação é essa. Você vem no B13, é essa a situação. Você vai no Moisés Estevanelli, é essa a situação, entendeu? Você vai no Sabiá, é essa a situação, daí pra pior.